A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição, finalidade da reunião, se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão, faça a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de resolução 9 de 2019, turno único, aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado, referência ao exercício de 2015. Autor é a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A situação em reunião anterior foi distribuída em avulso, olha, foi distribuído o avulso em reunião anterior. O parecer que opina pela aprovação. Relator, deputado Gleikon Franco, muita honra. Em discussão o parecer, a V. Exª quer discutir, nós colocamos à disposição para ouvir. Sr. Presidente, mais deputados, nós já distribuímos avulso, o pessoal já está ciente do projeto, podemos e estamos em condições de votá-lo. Tem mais alguém que queira discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, nós encerramos a discussão e colocamos em votação. Os senhores deputados que aprovam o parecer do deputado Gleikon Franco, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Resolução 10, número 10 de 2019, turno único, aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao exercício 2016. Autor, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A situação em reunião anterior foi distribuída em avulso, o parecer que opina pela aprovação. O relator, é o deputado que vos fala, deputado Eli Tarquini. Em discussão parecer, tem algum deputado que queira discutir o parecer, porque anteriormente já foi distribuído o avulso, certamente todos tomaram a sua consciência do parecer, então está em discussão. Não vendo quem se manifeste, doa por aprovar, encerra a discussão. Em votação, os senhores deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Resolução 11, 2019, turno único, aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao exercício 2017. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A situação em reunião anterior foi distribuída em avulso, o parecer que opina pela aprovação. O relator, é o deputado que vos fala, deputado Eli Tarquini. Como já foi distribuído o avulso, indago, senhores deputados, se alguém quer discutir o parecer, ou acrescentar alguma coisa ao parecer, não vendo quem se manifeste, encerra a discussão. Em votação, os senhores deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Resolução 12, 2019, turno único, aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao exercício 2018. Autor, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a situação em reunião. A situação é a seguinte, em reunião anterior, foi distribuída em avulso, o parecer que opina pela aprovação. O relator, é o deputado Gleicon Franco, a palavra. Senhor presidente, esses mesmos projetos, a qual nós somos relator, ele já foi distribuído a avulso, e a gente opina pela aprovação. Então, em discussão, o parecer, continuo em discussão. Srs. Deputados, que queiram se manifestar sobre o parecer, eu indago se alguém quer usar a palavra. Posteriormente, gostaria de declarar... Deputado Virgílio Guimarães. Agora não, só depois. A declaração do anterior ou esse? Ao final de todas as... Tem só mais um. Mais um. Então, vamos. Srs. Deputados, que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação. Srs. Deputados, que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra do deputado Virgílio Guimarães, com muita honra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada, contei a favor, confira no trabalho técnico que foi feito, nos relatores, no trabalho profissional do próprio Tribunal de Contas do Estado. Mas eu coloco uma questão aqui, colegas. A Assembleia Legislativa, que aprecia uma série de contas, tem como órgão auxiliar o denominado Tribunal de Contas. Aliás, eu nem sei porque ele tem esse nome. Ele deve ser Conselho de Contas. Ele é um Conselho de Contas, mas tem o nome de tribunal. Tudo bem. Ele não é exatamente um tribunal. É um Conselho de Contas. Mas esse Conselho de Contas, que leva o nome do Tribunal de Contas do Estado, que leva o nome do Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Ele é um órgão auxiliar, Sr. Presidente, com uma equipe técnica enorme. Ele é quase do tamanho desse Plenário Legislativo. Talvez, em termos de grupo técnico, ele seja bem maior do que... É por isso que a Assembleia, ela tem condições de discutir as contas todas. Porque ela tem um órgão auxiliar com a qualidade e o tamanho do seu Conselho de Contas, que leva o nome do Tribunal de Contas. Pergunto, e para analisar as contas desse Tribunal de Contas, a Assembleia não é preparada para isso. Não é. O grupo técnico da Assembleia não é preparado para isso. Nós não temos aqui um instrumental, porque o nosso instrumental é o próprio Tribunal de Contas. Ele aqui é o nosso instrumental para analisar as contas todas. Eu tentei reunir com a equipe aqui, mas é uma brincadeira. Quer dizer, a gente reúne assim uma peneira grossa e olha lá. E olha lá. Nós não temos como... Eu deixo aqui a sugestão que nós deveríamos, no que se refere às contas todas, a Assembleia dispõe do Tribunal de Contas. Para o Tribunal de Contas, nós não vamos ter um outro Conselho de Contas para analisar as contas do Tribunal de Contas. Eu acho que nós devíamos ter... A Assembleia devia buscar uma auditoria independente para analisar o Conselho de Contas. Fica aqui a sugestão para a mesa, para a própria comissão aqui, porque eu acho que cobrar da nossa assessoria técnica, que é uma assessoria legislativa. Ela não tem um instrumental para analisar as contas. Quem tem um instrumental para analisar contas de um órgão do tamanho do Tribunal de Contas é só o Tribunal de Contas. Então, eu creio que tem alguma coisa aí que não é... Porque o nosso instrumental é o Tribunal de Contas. Por isso que nós votamos contas aqui do governo, do governador, dos outros tribunais. Enfim, além de ele ser o órgão serial da Assembleia, o Tribunal de Contas, no caso de Minas Gerais, funciona como o Conselho de Contas para as contas das prefeituras. Então, ele é um órgão auxiliar dos legislativos municipais também. Além de ele ser um órgão auxiliar nosso, ele é um órgão auxiliar das câmaras municipais. Ele confere as contas. É, mas ele não é órgão auxiliar para si mesmo. Então, com toda a confiança que eu tenho no Tribunal de Contas, conheço a seriedade do Tribunal de Contas de Minas, conheço muitos dos técnicos concursados, da sua independência, mas é uma questão de metodologia. Então, fica só aqui um registro apenas, que eu votei. Eu tive a intenção de reunir, eu reuni com a equipe dos técnicos daqui, dos que puderam analisar, fiz uma série de observações, que não é o caso, que já votamos a respeito das contas que tive, busquei me aprofundar nelas, mas o que eu tiro mesmo é da necessidade de termos uma auditoria independente para, quando o foco for o Tribunal de Contas, para que nós possamos ter mais, não só tranquilidade, que isso não tem tranquilidade, porque eu sei da seriedade do Tribunal de Contas e, sobretudo, da sua equipe de conselheiros e de equipe técnica também. mas é uma questão conceitual que deixo aqui registrada. Eu gostaria também de fazer algumas considerações, porque muitas vezes, desde que aqui cheguei, deputado Virgílio, desde que aqui cheguei, sempre houve essa dúvida. O Tribunal de Contas é independente ou está junto com a Assembleia, ou se é um prolongamento da Assembleia. De repente, você sabe que até a dotação orçamentária, nós acabamos com o entendimento com ele. Então, é muito complexo. Acaba tendo duas instâncias para a mesma coisa. E, ao mesmo tempo, o Tribunal de Contas, é lógico que ele tem seriedade, ele foi estruturado, inclusive funcionalmente, qualificado, e a Assembleia tem também a nossa consultoria extremamente qualificada. Lógico que a leitura do que vem, eles vão conferir aqui também. Eu acredito que há uma superposição e também aquilo que, às vezes, têm uma impressão que isso acontece, essas observações em relação às suas reuniões que você fez com a consultoria. Então, eu confio que a nossa comissão de fiscalização financeira orçamentária, ela tem já um trabalho de muitos anos, e as pessoas que aqui estão já estão bastante vividas nesse relatório. Então, eu confio no relatório. Mas, como a tramitação obedece a esse regimento interno, a gente confia. E, quando há uma observação mais aguda, alguma coisa que chama atenção, a gente é alertado e, às vezes, coloca no relatório. Então, eu também tenho um pouco de... Gostaria de... Quem sabe isso acontece lá no plano federal também. Quem sabe eles vão arranjar uma outra, fazer reuniões, com o tempo pode aperfeiçoar, mas isso é uma coisa que, até para nós aqui, tem hora que fica difícil, porque isso é definido lá em cima, lá na Constituição Federal. E eu sempre tive esse mesmo posicionamento. Sem dúvida, presidente. Esse ponto de vista, eu trago ele já de muito tempo. Já expressei ele, inclusive, em outra instância, no que se refere lá. E, inclusive, eu tenho uma determinada marca de tratar um órgão auxiliar exatamente da dimensão dele ser um auxiliar. Eu... Não tenho... O meu histórico lá, que a Comissão de Orçamento, ela tem uma soberania em relação a... Bem maior do que a daqui, em relação às questões de prestação de contas. E as decisões que... Eu tenho uma certa dúvida, por não ser um tribunal, se tem decisão, se tem apenas parecer. Eu creio constitucionalmente em pareceres. Pareceres são para ser acolhidos ou rejeitados. Dificilmente o Legislativo rejeita. Eu tenho uma experiência de fazer pareceres com a rejeição. Daquilo que eu não tenho concordância. Mas isso aí é... Que não é o caso agora. O meu voto aqui foi acompanhado. Mas eu não quero discutir. Ficar aqui discutindo TCU, Câmara Federal. Isso é uma outra página da minha vida. Está lá. Mas a... Mas a que repete o modelo, não é? O grande problema é esse. Quando você teve dúvida lá, a que repete o modelo. Mas eu confio muito, extremamente, na nossa consultoria, que é da melhor qualidade técnica. E eu tenho impressão, se tivesse alguma coisa, algum ópice para a gente aqui relatar, a gente estaria divertido ou seria observado pela própria comissão. Eu digo que, nas circunstâncias, nós nos encontramos hoje, dentro desse esquema e dentro desse regimento interno. Obedecendo esse regimento interno. Com a palavra, Laura Serrano, que quer... Eu queria falar com a Laura Serrano, que eu já consultei a consultoria, consultoria, eu posso decidir sobre os três projetos que foram aprovados. Você não tinha chegado, mas você vai fazer a declaração de voto do último, mas nós vamos constar a sua presença, normalmente, na comissão, só que seria a declaração de voto sobre o último. Ok. O último projeto aprovado. Que é da mesma natureza. Sim. Eu quero fazer três observações em relação à questão das contas do Tribunal de Contas do Estado, nesses últimos exercícios de 2015 a 2018. Um primeiro ponto importante é que a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca um limite de 3% da receita corrente líquida para os gastos com o pessoal, considerando a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas do Estado. De acordo com os artigos 19 e 20, esse limite estaria hoje, de acordo com o que foi estabelecido lá, cerca de 0,77% para o Tribunal de Contas e 2,23% para a Assembleia Legislativa. Mas, houve uma decisão conjunta em 2015 entre os dois órgãos, redistribuindo esse limite de 3%, sendo 2% para a Assembleia Legislativa e 1% para o Tribunal de Contas. Como não ultrapassa o limite máximo de 3% de gasto com o pessoal com receita corrente líquida ajustada, a gente considera que está cumprindo com o que está disposto. Um outro ponto importante que eu acho que é interessante de ser mencionado é que, no cálculo da despesa de pessoal, inclui já inativos e pensionistas, o que está de acordo também com o que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece em todos os quatro exercícios de 2015 a 2018. E, por fim, mais um fato que corrobora a aprovação dessas contas é o fato de que a maioria dos gastos do Tribunal de Contas está alocado, de fato, em atividades finalísticas, o que também corrobora a aprovação. Como eu disse, o primeiro ponto mencionado é um ponto de inovação em relação ao que acontecia anteriormente, mas trata-se de uma decisão conjunta entre os dois órgãos e não extrapola o limite estabelecido dos 3%. Muito obrigada. A palavra do deputado Fernando para fazer suas considerações. Boa tarde, o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado Elita Arquim. Boa tarde a todos os deputados e deputados dessa comissão que aqui estão presentes. Boa tarde a todos que estão nos assistindo na TV Assembleia. Eu queria só declarar as questões dos nossos votos, do meu especificamente, porque, apesar de se tratar de um assunto complexo e já antigo na casa, desde 2015, nós estamos encaminhando para o plenário essa situação. Então, nós vamos ter um tempo de agora até a votação no plenário para nos debruçarmos nas possíveis inconsistências, se elas são pertinentes de se afirmar que são inconsistentes, ou, então, de aceitarmos a justificativa que foi colocada pelo Tribunal de Contas do Estado. E isso é uma questão que não está sendo conclusiva aqui. Nós estamos só encaminhando para o plenário que é a produção da comissão. A gente vai julgar isso no momento de votação. Então, tudo que foi posto aqui, eu quero parabenizar os relatores, o deputado Elie Tarquini, o Gleicon, o Franco, pela celeridade, pelas questões de colocar isso na forma de produção da casa, para não ficar estagnado, como já vinha ficando na outra legislatura, por mais de quatro anos, o processo todo parado, e isso o plenário é que tem que decidir, nós estamos encaminhando para o plenário, para lá, sim, todos os deputados, cada um na sua questão, se debruçar em cima desse projeto de resolução, e aí, sim, fazer o grande momento de intervenção para aprovar ou não as contas, e essa comissão, mais uma vez, dá um bom exemplo de produtividade, de eficiência, e parabenizar o deputado Elie Tarquini e o Gleicon Franco pelo parecer, e que suba para o plenário, e que nós tenhamos tempo de rever todas as possíveis inconsistências, para na hora da votação não restar dúvida e todos poderem ter a eficiência, a produção em dia na casa legislativa, que é um fator que nós temos que estar buscando nessa legislatura. Então, parabéns ao deputado Elie Tarquini, ao deputado Gleico pelo parecer, e votamos a favor para que se suba para o plenário, para lá, sim, ser votado de forma conclusiva. Muito obrigado, boa tarde. Eu acredito que nós possamos até cobrar do próprio tribunal essa comissão, que, de agora para frente, a gente possa ser mais compatível com o tempo, porque, senão, se distancia muito uma prestação de conta de quatro anos, de cinco anos, também faço coro com as suas palavras. Mas, logicamente, isso irá a plenário, e no plenário ele é que tem a maior soberania para qualquer manifestação, também, porque lá, é lógico que a nossa comissão tem responsabilidade com isso, a consultoria, como eu disse, é da melhor qualidade, eu tenho a impressão que ela detectaria, se fosse o caso, qualquer irregularidade, que estaria bem salientada, bem focada aqui nesse relatório. Mas, como não houve, foi aprovação por unanimidade dos quatro projetos, das quatro prestações de conta. Eu indago os seus deputados, se alguém queira fazer mais alguma consideração. Não havendo, passa-se a terceira fase da hora do dia, compreende o recebimento da discussão e votação da proposição da comissão. Não havendo, nós caminhamos para terminar a reunião, dizendo que, cumprida a finalidade da mesma, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Convidando os deputados...